Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra Conference 2. Um abraço. Bom pessoal, agora o próximo palestrante já está pronto. O famoso e bem conhecido Michael Vitale. Michael Vitale é um especialista em segurança na Pride Security, fundador do Hack'n'Roll, com mais de 10 anos de experiência na área de computação ofensiva. Atualmente, suas principais áreas de interesse são engenharia, reversa de software, desktop mobile, exploração de falhas, corrupção de memória, hacking de dispositivos embarcados e qualquer coisa relacionada a low level. Michael possui certificações de segurança como ofensiva e security OSCE, Certified Red Team Expert, CRTE, o que não quer dizer muita coisa, segundo ele. Mas realmente são certificações diferenciais, né? Além disso, também é graduado em ciência da computação e possui mestrado científico na área de computação, o que também não quer dizer muita coisa, mas palavras dele a gente sabe que realmente é. Vai falar hoje sobre burlando proteções de aplicações Android, uma palestra bem bacana. Já não é muita novidade a aplicação mobile, mas o processo de reversa e análise de segurança de tais aplicações tem se tornado cada vez mais desafiador. Desde enforça de pinning, certificado pinning, implementação de anti-stampering, validação de root, proteção contra instrumentação, etc. Então, ele vai mostrar e conhecer as proteções mais comuns de aplicações Android, como pode burlar aplicando um patch de atualização, simplesmente fazendo modificações no seu runtime. Michael, muito bem-vindo aí ao Security Quest Live Conference 2. É muito bom tê-lo aqui. Fala o nome de todos aí, mas obviamente todos vão querer falar também que você é uma figura distinta, a gente sabe do teu currículo, da tua capacidade. Obrigado por ter aceitado e estar contribuindo nessa conferência que está ajudando as pessoas que realmente precisam. E você veio também de coração, assim como todos os outros, querer apoiar e ajudar esse projeto nosso. Obrigado, viu? É isso aí. Valeu. Obrigado, Michael, pela presença. Foi muito bom. Muito bom você ter aceito. Obrigado pela disponibilidade. E mais da barra. Michael, também tenho que te agradecer. Obrigado aí. Tá? Prazer revê-lo, viu? Valeu. Valeu, Gustavo. Valeu, Alço. Valeu, Sudré, por ter me convidado, pela oportunidade. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Muito bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Maravilha, maravilha. Ó, deixa eu só falar que o Michael também faz parte do DC5527, né? Um dos fundadores. Isso aí. I'm your founder. Sem piada de zupro sentido, né? Fala, galera. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui, de apresentar mais um conteúdo técnico pra galera. Essa apresentação vai seguir uma linha de um projeto que eu tô tocando, do Hack & Roll Academy. E eu vou falar sobre como é que nós podemos burlar algumas proteções que é bem comum em aplicações androides. Então, porque, por exemplo, nós temos... Eu tô fazendo uma série no canal sobre engenharia reversa. Então, obviamente, essa série, ela tá pegando como padrão ferramentas que não tem muitos níveis de proteção. Então, é diferente quando você pega uma ferramenta, um Hello World, pra você fazer o teste, pra você instrumentar, pra você fazer um patch. E quando você pega realmente uma aplicação que tá na loja, que aí ela já vem com diversas proteções e acaba sendo bastante desafiador. Então, de maneira geral, eu vou falar um pouco sobre mim, apesar de que eu já fui apresentado, então vou passar praticamente direto nisso aí. Vou falar do projeto da Hack & Roll Academy, qual que é a ideia. E vou entrar na parte do conteúdo da palestra, que é falar uma diferença entre análise estática e dinâmica, falar quais são as principais proteções e contramedidas que nós podemos ter pra ela. Vou mostrar uma demonstração em tempo real, torcer pra não dar errado, que vai ser em um live mesmo, e vamos fazer uma breve conclusão. Eu sou esse cara aí, o único cara que tava com camisa de regata, lá na apresentação do Security Cash Live Conference. Basicamente, eu sou um cara que eu mexo com o Hack & Segurança desde a virada do século passado. Pode pensar, eu sou bem tiozão nessas coisas. Comecei mexendo com isso em 98, 99. Peguei desde a era, quando foi o boom do formato string, e profissionalmente eu tenho mais de 15 anos de experiência. E basicamente o que eu faço é pen test em rede, em mobile, web, ATM, embarcados, whatever. O que colocar na mão, a gente quebra a cabeça até conseguir quebrar. Ou a gente quebra a cabeça, ou a gente quebra o que a gente tem que fazer o pen test. Como falaram, eu tenho formação acadêmica, eu sou bacharel em computação e tenho mestrado na área de computação também. E tem as certificações lá, que a galera curte falar de certificação, mas eu não ligo muito, que é o SCM, APT e CRTE. Todas as certificações que eu tirei foi porque alguém falou, pô, vamos tirar a certificação tal, aí eu ia lá e ia fazer. O SCI eu fiz, porque o Tuckstrack foi fazer a certificação da ofensiva e security também. Aí nós dois também fizemos do MAPT. E o Léo, que o pessoal do DC conhece o Leonardo, ele falou, pô, vamos fazer isso aqui, tá barato e tal, Black Friday, tá, vamos fazer então, a offline, tirei a CRTE. E meu interesse basicamente é engenharia revérsica, qualquer coisa que tiver que quebrar, a gente quebra a cabeça aí pra conseguir quebrar. Essa palestra, ela veio com base no, diversas dúvidas que tem no canal da Hack and Roll Academy, meu canal no YouTube, pra quem não tiver inscrito, pode se inscrever que tem bastante coisa interessante, principalmente dessa área de mobile. Eu fazia os processos, os testes, as implementações, tudo utilizando ferramentas próprias, né, até pra não tomar um strike no canal. Não vou pegar uma ferramenta, um WhatsApp da vida pra fazer um patch nele, porque ia dar dor de cabeça depois com o próprio YouTube, com o Facebook. Só que as pessoas, as dúvidas começaram a surgir. Ah, eu tenho um código que tá ofuscado. Ah, eu tenho um código que não tá rodando no aparelho que tá com root. Ah, eu tenho um código que tá isso. E é difícil você acabar respondendo todas as pessoas. No começo eu tentava, mas felizmente o canal já tá com mais de 1.500 seguidores. E é difícil. Então eu fiz um apanhado geral aqui de quais são as principais técnicas que tem pra proteger. E vou mostrar como é que a gente consegue burlar algumas delas. Por quê? A principal forma de você conseguir burlar uma proteção é você entender como é que ela é implementada. Por quê? Ah, eu quero saber, eu tô tentando interceptar um tráfego no burp de uma aplicação e a aplicação ela tá implementando o pinning do certificado. Ah, você tem que saber como é que é feita a implementação de pinning. Como é que cria uma cadeia de certificado. Como é que é feita essa validação de integridade do certificado pra você saber onde você localizar isso na aplicação. Pra você arrancar isso fazendo um patch. ou pra você conseguir instrumentar ela e tirar. Ah, mas a aplicação também tem uma proteção contra instrumentação. Você tem que saber como é que funcionam as principais proteções contra instrumentação pra você conseguir identificar elas e instrumentar a aplicação pra tirar essa proteção de instrumentação. Que inclusive é o exemplo que a gente vai ver. E pra isso, quando a gente fala de proteção e de bypass de proteção de aplicação nós temos duas visões diferentes. Temos a análise estática e a análise dinâmica da aplicação. A análise estática, você simplesmente olha a aplicação sem ter que executar ela. Então, sem rodar a aplicação, você consegue fazer uma análise dela. Só que a precisão dela é um pouco menor. Por quê? Porque às vezes você consegue identificar um ponto e você não tem certeza realmente se aquele ponto ali ele tá 100% garantindo o que ele promete ou às vezes o contrário. Você olha a aplicação de fora a fora, a aplicação grande e você fala, não, essa aplicação aqui não implementa o PIN no certificado. Aí quando você vai tentar interceptar com o certificado auto-assinado seu ele vai lá e você não consegue. Por quê? Porque ela implementa o PIN em algum outro campo lá que você nunca viu na sua vida e você acaba com a análise estática puramente e você não consegue identificar. Você pode reportar falso positivo, ou seja, você pode achar um ponto achar que é vulnerável, mas na verdade ele não tá. Ah, eu tenho uma tela aqui que essa tela tá com dados sensíveis e eu consigo tirar um print dessa tela porque nesse activity não tá colocando a flag lá de security. Mas na verdade essa classe que você tem, ela tá herdando de outra classe e nessa outra classe ela implementa isso que você quer. Ou seja, é muito mais difícil de você trabalhar. Só que é muito mais rápido, você consegue achar coisas no código muito mais rápido do que fazendo análise dinâmica. E a análise dinâmica você faz executando a aplicação. Ou seja, você roda ela, você faz modificações na memória, faz modificações no tempo real. E aquilo, se você achou uma falha através de uma análise dinâmica quer dizer que realmente essa falha existe porque você consegue instrumentar e testar e comprovar aquela falha. Porém, é uma coisa lerda. Porque você não consegue, por exemplo, mapear a memória inteira. Já é uma aplicação grande, você não consegue fazer a varredura da memória inteira e poder procurar alguma coisa interessante ou pra conseguir instrumentar. Principalmente já com as proteções, aí que fica muito mais ruim mesmo de fazer esse tipo de análise. Bom, mas de maneira geral, é só deixar claro que análise estática você faz sem executar a aplicação e a análise dinâmica você faz com a aplicação em execução. Aí entra quais são as proteções que nós podemos ter na aplicação. Mas primeiramente, por quê? Por que eu tenho que proteger a aplicação? Obviamente, eu tenho que proteger desde contra usuários que não são muito... Como é que eu posso dizer? Vamos supor, eu tenho um banco e o meu banco desolva a aplicação. Aí o usuário, ele queria instalar uma aplicação no celular só que essa aplicação era precisável de root. Ah, eu tenho uma aplicaçãozinha que você consegue quebrar a senha de Wi-Fi. Aí o usuário, ele vai lá e faz o root no aparelho dele só pra poder utilizar aquela aplicação pra você conseguir fazer quebra de senha de Wi-Fi no celular Android. Só que o que acontece? Você fez o root no aparelho, você quebrou, você destruiu todos os mecanismos de proteção que o sistema operacional forneceria pra sua aplicação. Desde sandbox, desolamento, namespace diferente pras aplicações, etc. E aí o banco tá rodando no seu mesmo celular. Se seu celular pegar algum malware, inclusive através dessa aplicação que você utiliza pra quebrar a senha de Wi-Fi, esse malware, ele pode acessar os dados, interceptar, fazer a barriga de memória, pegar a sua senha do banco da aplicação, fazer o que for. Então, um dos motivos que tem pra você proteger a aplicação é pra proteger o usuário deles mesmo. Vamos deixar dessa forma. Você vai proteger o usuário contra ele mesmo. Outra forma que é você ter um jogo, tem alguma coisa, mas você quer dificultar o máximo possível das pessoas fazerem, trapacearem o seu jogo, fazerem um cheater, alguma coisa. Então, você vai lá e vai implementar técnicas pra você evitar a instrumentação, pra você evitar de rodar em root, pra você evitar, inclusive, de rodar no emulador. Por exemplo, na época do Pokémon Go, o pessoal rodava o Pokémon Go no emulador com a conta dele e ficava, pelo próprio emulador, mudando a coordenada GPS, indo lá pra Central Park, Nova York, e caçar Pokémon. Mas aí você consegue implementar na aplicação métodos pra você evitar com que ela rode em um ambiente emulado, por exemplo, rodar em um ambiente com root, ou ser instrumentado, etc. Então, são vários motivos que envolvem, desde você evitar ações mal intencionadas por usuários, ou até pra proteger o usuário contra ele mesmo. E a primeira técnica que nós temos aqui é o anti-reversing, que são, muitas vezes, é relacionado a você validar se a aplicação ela tá rodando em um ambiente hostil, ou se você consegue ou não consegue fazer determinadas ações na aplicação. Por exemplo, o mais comum, que, inclusive, eu só sei que fizer uma aplicação hoje no Android Studio, ele vai ter o ProGuard lá, o Android ProGuard, que ele vai ofuscar a sua aplicação. Só que o ProGuard, a ofuscação ainda é simples, só que, dependendo, você pega uma aplicação, quer fazer em gênero e reversa, e você vai olhar o código dela, e o código dela aparece como uma coisa nesse estilo. Ou seja, você vai abrir o código, você não consegue identificar classe, você não consegue identificar método, e você não consegue identificar strings. Ou seja, você fica completamente perdido. E é muito ruim você conseguir fazer uma análise numa aplicação desse tipo. você tem que tentar identificar pontos cruciais na aplicação, tentar ver logs para você conseguir colocar breakpoints, ou colocar um hook, um determinado método para você saber se esse método é chamado quando determinada ação da aplicação ocorre, etc. E isso é bastante comum. Não com strings. O DexGuard, ele ofusca tudo. Inclusive, ele faz mudança de classe em tempo real. Ele faz modificação em tempo real nas classes, então ele fica muito chato de fazer análise. Só que é uma coisa que é bastante comum. Inclusive, eu estava fazendo um projeto essa semana, que a aplicação, ela estava ofuscada, e eu tive que identificar as classes e os métodos dessa aplicação. E no final, a gente acaba montando um mapa, tipo, utilizou o Frida para instrumentar, para fazer o que eu queria, e eu montei um mapa para poder mostrar o que eu queria. Ah, cada um daqueles métodos que nós temos aqui, é o que eu tinha. Por exemplo, se eu quisesse acessar o OKHTP Request Builder, seria a classe D.AA$A. Ou seja, eu estava ofuscado dessa forma aqui no código. Isso é muito chato de você ver, mas é uma coisa que você acaba fazendo muitas pessoas que fazem reverso da aplicação desistir. Bom, um outro ponto para você conseguir detectar se a aplicação está rodando em um ambiente hostil, não é simplesmente saber se o ADB está habilitado. Um usuário comum, ele não tem o ADB habilitado. Ele não tem aquele, as opções do vedor habilitado no aparelho dele. Então, você pode utilizar isso para detectar e para saber se a aplicação está rodando em um ambiente hostil ou não. Obviamente, você não vai pegar só porque o usuário, eu tenho uma aplicação crítica, aplicação de um banco, essas coisas, eu não vou pegar só porque o usuário está com o ADB habilitado, está com o debug development habilitado, eu vou impedir ele de rodar a aplicação. Mas o que a gente pode fazer é alertar o usuário de que tem tal funcionalidade habilitada e que isso pode comprometer a segurança da aplicação dele. E aí fica ao encargo dele decidir se ele vai continuar utilizando a aplicação ou não. Uma outra coisa também é saber se roda dentro do emulador. E isso é bem chato, existe diversas maneiras diferentes. Geralmente, é procurando padrões. Por exemplo, isso aqui é uma funçãozinha, Not sure, but this application may be running inside the emulator. Ou seja, ele simplesmente pega diversos fingerprints, diversas assinaturas de execução dentro de emuladores e utiliza isso para saber se a aplicação está rodando dentro de um ambiente emulado ou não. Mas repara o seguinte, esse código aqui, a gente consegue ver ele, saber exatamente o que ele está vendo. Esse código aqui, também do emulador, a gente consegue ver ele, saber exatamente o que ele está fazendo. Mas imagina que esse código que a gente está vendo aqui, ele vai estar, na verdade, nesse formato. Ou seja, uma corrente vai ser tão forte quanto o solo mais fraco. Você implementar os métodos tudo bonitinho, é uma coisa. Agora, você colocar realmente todos os vários mecanismos de segurança, incluindo a ofuscação, faz toda a diferença. a aplicação, ela faz uma detecção de root. Aí tem um método, aí você decompila a aplicação e lá na sua main activity, na sua tela principal, tem um método chamado isrooted. Aí pronto, já era, acabou. Você simplesmente faz um root nisso aí, faz um replace, ranca, e faz o que você quiser poder desativar esse método. Agora, se você decompila a aplicação e ela está toda ofuscada, aí já fica bem mais difícil de um atacante conseguir identificar os pontos dela. Então, aqui, para a gente conseguir identificar se a aplicação está rodando no ambiente emulado ou não. Isso aqui para fazer anti-reverse, né? E temos também formas de você detectar se a aplicação está com root ou não. Temos através de você validar, praticamente, você faz, procura padrões, você procura por aplicações instaladas, procura por configurações, procura por permissões, você simplesmente tenta dar, por exemplo, um SU para saber se vai executar esse comando. Se executar, porque ele tem um SU instalado no aparelho. Se tem um SU é porque ele está rotado. Então, tem diversas formas. Por exemplo, você pode verificar se o build da aplicação, as keys que ela está utilizando são keys de teste, são keys de release. Quando você pega um stockroom do aparelho, um stockroom realmente fornecido pelo vendor do aparelho, ele vem com as chaves de release. Se você pega rooms personalizadas, provavelmente elas não vêm com essa chave de release, vêm com chaves de teste, etc. Você pode verificar os certificados de atualização Over the Air, que garante que ele vai fazer a atualização utilizando realmente o repositório oficial, ou se não tiver esses certificados OTA, que é Over the Air, ele quer dizer que pode ser uma run modificada, uma run que é fornecida por terceiros e não pelo vendor principal daquele aparelho. Então, são só formas simples de fazer e também tem outras. Você pode verificar por aplicações instaladas. É bem comum as pessoas utilizarem, por exemplo, o SuperSul para poder fazer o root no Android. Só que aí fica a aplicação do SuperSul. Aí você implementa uma aplicação que você quer proibir de ser executado em um dispositivo que tem root, você simplesmente verifica se existe esse SuperSul instalado. Aí tem diversas outras aplicações. ou você pode procurar por alguns binários específicos. Ah, tem um barra B e barra Sul, quer dizer que está rootado, etc. E existe um projeto chamado RootBear que ele implementa esse monte de ferramentas, esse monte de forma diferente para você detectar se a aplicação está rodando um dispositivo rootado ou não. Aí vale a pena você entrar lá e ver quais são os métodos. Mas é basicamente isso. Ele tem vários padrões de ferramentas, de comandos, de diretórios, de permissões. ele simplesmente valida cada uma deles. Só que, como eu falei, se você decompilar a aplicação e ver esse monte de string bonitinha, você vai saber exatamente o que ela está fazendo e como é que ela está fazendo. Então, cabe você implementar o mecanismo de detecção contra a root e também ofuscar o seu código o máximo que você puder para poder evitar um atacante identificar esses pontos na sua aplicação. aqui não era root detect, não. Aqui é para pinning certificado. O pinning certificado, para quem não sabe, é uma forma de você evitar que o usuário consiga interceptar um determinado tráfego que a aplicação faz. Vamos supor, eu tenho uma aplicação, ela comunica com o servidor dela, ela manda minha senha de autenticação. e tem aplicações que são até exageradas, exageradas de ser ruim, que o certificado às vezes está inválido e a aplicação ela ignora o certificado inválido e mesmo assim ela comunica. Então, se você fizer um mandemiro na mesma rede que está o aparelho, você consegue interceptar inclusive tráfego dentro da HTTPS porque você manda um certificado falso, auto-assinado, e a aplicação ignora o certificado auto-assinado e continua trafegando mesmo assim. Mas algumas aplicações, o padrão, ela não aceitasse se o certificado estiver inválido, ela vai gerar uma exceção e não vai comunicar. Porém, ainda assim, você consegue instalar um certificado no aparelho para quem vai testar, por exemplo, a aplicação. Você consegue instalar um certificado, uma CA no aparelho e essa CA ela vai abrir todo o tráfego para você porque você detém a chave privada de comunicação. Você é a autoridade certificadora daquele certificado. Então, você força aquele certificado, o celular vai ver que é um certificado válido porque ele está instalado como autoridade certificadora no aparelho e ele vai autorizar esse tráfego. Só que você como desenvolvedor da aplicação, você consegue enforçar, você consegue fazer o enforcement dessa validação de pinning. E o próprio Android, ele permite você fazer isso através do Android Security Config. e na verdade é um arquivo XML que fica lá no resource XML, Network Security Config, onde você fala qual o domínio que você está, qual que é a inspiração, etc. e qual que é o resto de integridade do certificado no seu servidor. Dessa forma, por mais que você tenha um certificado System, você não vai conseguir fazer esse tipo de tráfego porque você está enforçando na sua aplicação que ela só navega, que ela só trafega para esse domínio example.com se esse certificado ele bater. Só que aqui é uma coisa bem simples, né? Quando você decomplar a aplicação, você acha esse caro, você directa esse arquivo e tchau, você arrancou esse Security Config da aplicação. E aí entra os frameworks. Os frameworks, eles podem ter sua própria forma de implementar da mesma forma onde ele vai colocar no próprio, por exemplo, esse aqui é um exemplo do OKHTP, onde você pode criar um Certificate Pinning e você fixa qual que é o domínio e qual que é o hash do certificado que você está utilizando. E sempre que você for criar um cliente, sempre não, porque geralmente você cria o cliente uma vez só e esse objeto ele é singleton, né? Quando você cria o cliente você fala qual que é o pinner do certificado e toda a requisição que você fizer ele vai validar se esse certificado ele está válido ou não. Qual que é um problema disso aí? Um problema disso aí é se você acabar tendo que mudar o certificado no servidor ou se o certificado no servidor expirar. Você vai ter que lançar um novo release da aplicação e esse release vai ter que estar com o certificado novo. Senão todas as aplicações vão parar de funcionar. Inclusive tem aplicações que se dá esse erro de pinning ele já manda mensagem falando tem uma nova atualização vá para a loja e atualize porque ele assume que se não der o match do certificado com o certificado do servidor é porque teve uma atualização no servidor e por isso que não está batendo. Aí nós temos validação anti-tamper. O Julio acabou de falar de anti-tamper em máquinas de cartão mas também existe anti-tamper em aplicações vamos supor eu pego uma aplicação e detecto lá que vamos supor a aplicação num cenário mais chatinho então a aplicação que ela está ofuscada. Aí eu sei que ela não está rodando no meu aparelho porque meu aparelho está com root e ela tem um método para você detectar se está com root ou não. E aí eu pego e consigo olhando aquele monte de código ofuscado eu consigo achar onde é que está a rotina de validação de root ou não. Eu vou lá e faço um patch na aplicação para conseguir tirar essa validação. E quando eu vou recompilar a aplicação quando eu vou rodar ela dá erro. Por quê? Porque além da validação de root ela também está uma validação anti-tamper para modificação. Basicamente ela valida em tempo real em tempo de execução se essa aplicação foi modificada ou não. Ela faz a validação de integridade. E o mais simples de fazer isso é através da assinatura da aplicação. Quando você assina a aplicação você tem o seu Key Store até a própria Google tem o Key Store dela e ela te fornece qual que é o hashtag. Só você pode baixar a aplicação e pegar qual que a assinatura dela. Você vai ter o Key Store e esse Key Store seu vai ter a assinatura. E se a pessoa ela não vai ter a chave do seu Key Store não vai ter a sua chave privada para assinar seu certificado para assinar e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a modificação ela vai ter que gerar um certificado dela e assinar novamente a aplicação. Só que a sua aplicação ela valida se o próprio certificado que a aplicação for assinada é o certificado que você utilizou para assinar a aplicação. Se não validar você fala que rolou um tamper ou alguma coisa e não deixa a aplicação rodar. Lembrando novamente que esse código aqui ele está bonitinho assim mas na aplicação real o ideal é que ele não fique tão bonito assim. Você faz o decompil a aplicação aí você procura por exemplo por package info ou por signature alguma coisa assim e você consegue achar qual o ponto que ele está validando. Mas se a aplicação estiver completamente ofuscada já fica muito mais difícil. Ou seja você teve o primeiro trabalho para conseguir identificar e vai passar a proteção de root e você vai ter o segundo trabalho agora para poder também identificar e vai passar onde é que está essa validação de assinatura. e temos o nosso grana de instrumentação que inclusive é a parte que eu estou no canal da Hack Row Academy eu estou falando sobre o Frida vou falar agora sobre o Frida Tracer inclusive vou mostrar a demonstração que vai ser utilizando o Frida Tracer basicamente você consegue instrumentar ou seja você pega a aplicação sem modificar ela você executa a aplicação e o que o Frida faz? Ele injeta um payload dentro da aplicação na memória da aplicação e com isso você consegue injetar um código e instrumentar aquela aplicação você consegue como se você modificasse a aplicação em tempo real e também existe em forma de você detectar se você está tentando instrumentar a aplicação ou não a forma mais simples que tem é você procurar pelo serviço porque por exemplo para quem não sabe o Frida ele roda um serviço na porta 27042 padrão então a forma de você fazer isso é detectar se tem Frida rodando é você quando rodar a aplicação você ver se essa porta está aberta se essa porta estiver aberta você fala que não pode rodar alguma coisa dá um crash alguma coisa assim e garante que você não roda como o Frida ah mas eu consigo mudar essa porta é existe aí uma forma de você fazer o scan já vi soluções em que você barre todas as portas e procura a assinatura de autenticação do Frida ou seja você conectou uma porta você manda um token qualquer e dependendo da resposta você sabe se aquilo é um serviço do Frida ou não você utiliza isso também para identificar outra forma você simplesmente procurar pelo processo você vai no barra proc procura quais são os processos e procura por um processo que seja suspeito ou você como você domina a área de memória da sua aplicação você pode varrer sua criar uma rotina para você varrer sua própria aplicação procurando por coisas perigosas coisas que não são intencionadas a minha aplicação ela não está linkando por padrão com a biblioteca tal e apareceu essa biblioteca em tempo de execução na aplicação ou pode ter alguma coisa estranha então alguém tentando injetar uma biblioteca na memória da minha aplicação você detecta isso como sendo malicioso e mata o processo são diversas formas de fazer aqui são só alguns exemplos e aqui um exemplo que eu tenho implementado simplesão de Frida onde a gente consegue detectar simplesmente eu vou criar o InetDDR em localhost vou pegar a porta padrão do Frida que no caso era um define no código para 27042 e eu faço um connect em localhost nessa porta se eu conectar beleza Frida detectado e eu mato a minha aplicação no caso aqui eu só detecto se eu só falo se ela está rodando ou não aí se tiver tem outra rotina que é uma coisa bacana que eu gosto de fazer eu dou um raise de raise 11 para poder falar que rolou um segmentation o fold na aplicação e a aplicação vai realmente morrer sem mensagem bonitinha sem nada por quê? porque quanto mais informação você der ah o aparelho foi identificado que está com root favor verificar alguma coisa assim aí você pega essas strings e faz uma varredura na memória da aplicação para você tentar identificar onde é que está esse código aí você facilita um atacante a identificar dentro do seu código ofuscado onde é que está a sua rotina de validação de root ou não no caso aqui eu estou por exemplo eu estou dando esse field detected aqui para o logcat então você vai ver isso aqui no logcat aí você consegue dar um find na aplicação e procurar nesse caso aqui como eu estou implementando linguagem nativa e você der um grep lá você vai ver que vai estar dentro de um SO aí você pode fazer o reverso do SO aí cair para o assembly e tal para poder tentar identificar e burlar isso aí bom vou mostrar aqui então o exemplo que eu tenho deixa eu mudar minha tela olha eu de novo eu tenho aqui uma máquina virtual essa máquina virtual aqui está com um aparelho conectado nela já e eu estou aqui com dois terminais aqui um deles aqui eu vou entrar na shell e vou rodar o frida pronto meu frida está rodando a melhor forma de saber se ele está rodando é dando frida.ps para a sur beleza está rodando lembrando que todo o passo de instalação de frida essas coisas tem no canal porque como eu estou fazendo essa série sobre engenharia reversa de aplicação eu falo o que é o frida como é que funciona como é que instala ele na aplicação como é que você utiliza o frida de um aplicativo que não está num aparelho que não tem root você consegue injetar dentro de uma aplicação etc e eu tenho o frida teste que inclusive é um programinha que eu forneci para o eu tenho um canal da hack and roll no telegram que é hack and roll é só hack and roll inclusive nos slides ele está no no cabeçalho dos slides ele está lá o link do telegram do instagram do youtube eu forneci essa aplicação aqui para o pessoal do canal para eles tentarem abrir ela com o frida se você tentar abrir a aplicação ela abriu aqui só que ela morreu na aplicação frida teste ela morreu e a gente não sabe por que você pode fazer o reverse dela etc mas aqui o que eu vou fazer eu vou fazer um adb log cat vou colocar um frida aqui adb log cat frida o problema é que frida deixa o nome da aplicação deixa eu colocar hack and roll adb também está o nome do pacote mas vamos ver eu vou rodar a aplicação ele vai dar um sig segue e aqui apareceu hack and roll frida detected nessa porta aqui ou seja porque você lá pelo log cat lá pelo adb shell a porta 27042 a gente vai ver que existe realmente essa porta aberta deixa eu rodar isso aqui com o sul que a gente vai ver o seguinte existe essa porta aberta 27042 e realmente é o frida serve que abre essa porta e é uma forma de a gente detectar se tem o frida rodando ou não e como é que a gente consegue burlar isso como ele faz um connect local eu vou utilizar o frida tracer para interceptar a API nativa da libc connect e vou tentar fazer alguma modificação nela então vou dar um frida tracer usb e eu vou abrir a minha aplicação qual que era o nome dela com hack and roll academy frida test aqui eu vou só rodar minha aplicação normal meu frida tracer opa f eu vou rodar aqui minha aplicação normal e eu não vou conseguir rodar ela porque ela está com essa detecção do frida e aqui ele mostra realmente que rolou um sig segment rolou segmentation fold porque lá no meu código eu estou dando raise 11 quando eu acho o frida o que eu vou fazer como eu sei que o método é aquele através do connect eu vou interceptar lá na minha libc lib deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de ler eu vou interceptar lá na minha libc .so o meu connect eu vou interceptar lá na libc na libc.so a minha chamada connect o que ele vai fazer ele vai crachar de novo só que a gente viu aqui que ele tentou dar um connect e tomou o sigseg e ele criou um arquivo javascript aqui que é onde eu consigo fazer um hook no meu connect isso aqui ele vai ser chamado sempre que eu entrar ou sempre que eu sair da minha função connect nesse arquivo que ele criou ele vai criar um diretório handles o diretório da biblioteca libc e a minha função no caso connect.js e aqui eu consigo fazer modificações na minha aplicação deixa eu arrancar esse monte de comentário aqui ele explica o que são os argumentos essas coisas e o grande ponto aqui é eu não quero que ele deixe conectar eu quero que se ele tentar conectar quando ele for sair da minha função connect eu quero que ele não retorne o handle do meu socket eu quero simplesmente que no hatch wall ele fale que a minha conexão falhou e se você ver lá na main page do connect na parte de return ele vai falar que se tiver se tiver sucesso ele vai retornar o file descriptor e se tiver erro ele vai retornar o menos um o que eu tenho que fazer aqui é forçar o meu connect ali sempre por exemplo retornar menos um então eu vou pegar meu hatch val aqui é específico do freedom e vou dar um replace nele pra quê? pra menos um dessa forma aqui eu vou garantir que sempre que minha aplicação ela tentar chamar um connect ele vai retornar o menos um eu vou rodar de novo e ele vai automaticamente carregar esse meu script e vai tentar rodar a aplicação ele rodou a aplicação e a aplicação não morreu e repara aqui que de tempos em tempos ele tá tentando fazer essa conexão por quê? por que que tá implementado dessa forma? porque por exemplo aqui eu vou parar o Frida e eu vou rodar a minha aplicação a minha aplicação ela tá rodando normalmente porque o Frida não tá em execução e eu vou rodar o Frida pra poder tentar instrumentar ela quando eu rodar o Frida a minha aplicação ela vai crashar por quê? eu posso simplesmente garantir ah, ele só valida se tem root na aplicação no começo dela lá na minha activity isso é bem comum de ver inclusive ou valida se tá instrumentando no começo da aplicação você abre a aplicação sem instrumentar e você dá um anexo à aplicação dá um attache na aplicação e você já bypassou toda a parte de de validação só que nessa implementação que eu fiz eu falido de tempos a cada segundo eu chamo a minha rotina pra poder validar se tá ou não aí eu crio uma thread e tal depois eu posso até disponibilizar o código completo desse dessa prova de conceito que eu fiz então aqui pra poder rodar ela eu tenho que rodar vai passando lá o connect falando pra ele retornar menos um aí pensa o seguinte ah, mas a minha aplicação ela faz acesso a um API e da forma que você implementou Michael todo o connect que ela fizer ela vai falhar eu falei realmente todo o connect que a aplicação fizer ela vai falhar mas nada impede da gente implementar o nosso código de forma ele validar somente essa porta em específico e foi isso que eu fiz aqui no meu on enter aqui eu tenho os argumentos do nosso connect o nosso connect recebe o socket o ponteiro pro ADDR e o tamanho da minha estrutura e aqui que eu fiz eu fiz o parsing nessa estrutura pra poder pegar qual que é a porta e qual que é o endereço que ela tá conectando e o endereço como ele vem naquele formato raw dos 24 bits dos 32 bits eu vou fazer o parse dele aqui no IP address e aqui eu vou fazer deixa eu voltar aqui e aqui que eu faço o seguinte eu criei no meu próprio objeto eu criei uma variável chamada block TCP port que se a minha porta for essa 27.042 ele vai ser true e quando eu sair da minha função ele só vai dar o replace pro menos um se for aquela porta que eu tô querendo bloquear o acesso da aplicação dessa forma aqui eu garanto que a minha aplicação ela vai bloquear o acesso somente pra essa porta em específico então eu vou copiar esse meu connect lá pro meu handle libc connect e vou rodar de novo a aplicação eu rodei a aplicação e agora eu tô vendo aqui que realmente no log ele tá mostrando conectando a 127001 2742 e eu tô bloqueando a minha conexão ou seja eu consigo realmente utilizar isso só pra bloquear esse acesso em específico porém fica um detalhe que o Frida Tracer ele não é muito pra você fazer hook em chamadas pra isso você pode fazer isso com o próprio Frida mesmo aí você faz um código de javascript fazer um código de javascript exporta RPC exporta um monte de coisa e eu vou apresentar com mais detalhes essas coisas lá no canal da Hack'n'Roll Academy eu tô entrando na parte de Frida eu tô falando agora sobre o Frida Tracer e depois eu vou entrar na parte da API do Frida pra você conseguir fazer uma instrumentação bacana bacana na aplicação isso aqui é a demonstração deixa eu voltar pra minha cara aqui eu tenho que voltar pra cá eu tenho que parar e colocar de novo beleza olha eu de novo bom essa demonstração que eu tinha e qual que é a conclusão como eu falei uma corrente não vai ser tão forte quanto esse óleo mais fraco você simplesmente implementar uma proteção na sua aplicação não vai ser suficiente pra você garantir realmente dificultar então coloca o máximo de proteção que você puder coloca na instrumentação coloca anti-debug coloca verificar se tá no celular com com root ou não coloca se tá rodando emulador ou não e o principal ofusca o seu código pra não facilitar o trabalho de quem tá fazendo reversing obviamente isso não é bom pra mim porque eu faço muito teste de segurança muito pen teste de aplicação mobile e quando eu pego umas aplicações que tá muito com muita coisa de proteção acaba me tirando o sono mas no geral a gente sempre consegue vai passar sempre consegue burlar e partir pro interesse que é o hack and roll da parada bom tô aberto agora a dúvidas lembrando hack the planet e hack é hackeia boa boa obrigado aí pela pela participação pela disponibilidade de distribuir com a gente aqui de conversar foi legal o pessoal curtiu fizeram uma série de colocações não nem perguntas mas colocações aqui sobre como fazer como trabalhar também nessa situação alguém tem alguma pergunta aí o pessoal pode colocar enquanto o pessoal tá conversando aqui deixa eu só lembrar o pessoal do nosso canal no telegram t.me barra sec cash oficial canal de troca de dúvidas tem muita gente aí o Marcos tá lá também pode tirar dúvidas também Marcos você quer falar um pouco sobre o hack and roll academy é é é falar como é que é o o pessoal chega lá no hack and roll academy também a academia eu criei na verdade com eu sempre fui muito xiita com essas coisas né porque como eu vim do século passado é eu sempre fui muito acostumado a aprender as coisas com lendo era paper era artigo era traduções etc por exemplo eu aprendi muita coisa com o Nash Leon que é o que é o Glaukson que que palestrou hoje mais cedo é buffer overflow essas coisas só que como já diz o o rfds né os tempos mudaram hoje em dia a galera não tem mais tanto interesse assim ler é pegar conteúdo aprender lendo e todo mundo quando quer aprender alguma coisa a primeira coisa que ela faz é abrir o youtube pra poder aprender e no youtube a gente tem de tudo né temos coisas boas e temos coisas não muito boas tô falando de qualidade técnica e de acuraça técnica também né então eu resolvi ah vou tentar ver como é que é a experiência de de fazer um canal de gravar qualquer coisa e a primeira coisa que eu fiz eu abri o canal em fevereiro e peguei umas palestras que eu tinha e coloquei no canal e sem ter nada no canal eu comecei a receber inscrito da galera interessada pensando que ia vir coisa e a minha ideia inicial era pegar o a minha ideia inicial era pegar algumas palestras que eu dei e não e não tem gravados por exemplo eu tenho uma palestra de Padding War uma palestra sobre Smash Memory Protections e essa palestra de engenharia reveste aplicação Android que inclusive foi a palestra que eu dei na conferência do DC 5527 e eu pensei vou gravar essas palestras vou deixar disponível no canal e essa palestra sobre engenharia reveste aplicação Android ela acabou ficando extensa e eu acabei fazendo ela em forma de série por quê? ao invés de eu fazer uma palestra zona de uma hora e mostrar um exemplozinho eu estou tentando deixar o mais prático possível então vamos ver como é que a gente abre uma aplicação vamos pegar uma aplicatura vamos ver como é que a gente assina uma aplicação então eu fiz vários vídeos de 10, 15, 20 minutos explicando detalhando cada uma das etapas que tem dessa palestra para poder tentar fornecer realmente e como o retorno foi muito bom é muita gente já está com mais de 1.500 inscritos está com mais de sei lá 200, 300 horas 400 horas de visualização e tipo tudo em vídeos de 10, 15 minutos aí eu achei bacana a ideia e estou tentando manter o máximo possível para gravar sempre vídeos e trazer conteúdo que a galera se interessa o canal lá no YouTube é o Hack and Roll Academy temos também um canal no Telegram temos também no Instagram só uso para poder fazer para publicar as coisas mas realmente o Telegram que eu coloco a primeira mão o material sempre o material disponibiliza no Telegram esse APK, por exemplo desse Frida Teste eu coloquei no canal do Telegram para quem tiver interesse é arroba hack and roll também é igual estar no meu e-mail é maicon arroba hack and roll h-c-k-n-r-o-l-l e está aberto lá para a galera e sigam o canal também curtam os vídeos e se possível mandem as dúvidas que quiserem as pessoas mandam dúvida mandando mensagem para mim e no começo eu tentava responder o máximo de pessoas que eu conseguia só que começou a surgir muita coisa e eu não consigo dar conta de responder e também começaram a surgir perguntas que ah tem eu fiz o que eu não vejo maicon perguntaram aqui como se tornar um desenvolvedor Android humm eu não sei é bom perguntar para quem desenvolve Android porque eu não desenvolve Android eu já programei muito o Java que eu programei por exemplo foi na faculdade hoje em dia Android é tudo Kotlin mas como a gente parte para a engenharia reversa a gente vai cair no Smiley e o Smiley é é é é tudo a mesma coisa se for Kotlin ou se for Java o interessante é que no Android Studio se você pegar um código Java você fez um projeto em Kotlin se você pegar um código em Java copiar e colar lá dentro ele converte automaticamente para Kotlin então a tradução é bem simples entre essas linguagens legal perguntaram aqui William essas formas de precauções ô Mike só aproveitando o gancho do Mike aí ô Mike você acha que a parte do React Native também não é uma boa não para quem quer desenvolver Android? então aí entra os frameworks né mas por exemplo esses frameworks na verdade você a vantagem deles é você fazer um código só e compilar para tudo isso mas se você pegar React pegar Córdoba pegar essas coisas eles têm os seus mecanismos de proteção por exemplo se você pega uma aplicação em Córdoba você faz o código todo em JavaScript e o que a aplicação faz ele carrega um WebView ou no iOS ou no Android e vai ter um engine padrão dele para poder rodar algumas coisas nativas daquele WebView daquela aplicação para acessar modo e tal essas coisas só que acaba quando você parte para engenharia reversa com a experiência você vê por exemplo Córdoba por padrão ele cifra todo o código JavaScript dele ele criptografa o código JavaScript ele fica armazenado num ressalto lá um blob grandão criptografado só que a rotina que ele usa para decryptografar é dentro do próprio aplicativo ele decryptografa em runtime quando você carrega ele só que você consegue fazer um reverso básico pegar a chave que ele usa para decryptografar no JavaScript pegar o seu resource lá o seu blob lá decryptografar e fazer um code review se você quiser é claro não é tão simples instrumentar não sei nem se tem como instrumentar algum JavaScript dentro do Córdoba só que aí você parte muito para um code review porque por exemplo no caso do Córdoba os testes que eu fiz que eu peguei a aplicação que era feita em Córdoba você decryptografava até comentário vinha ou seja decryptografava para o nativo mesmo para o que o desenvolvedor tinha ele não ofuscava o código nem nada ele só criptografava e o mesmo vale para outros frameworks ele dificulta um pouco mais só que como eu falei não existe bala de prata sempre vai ter uma forma ou outra de fazer beleza obrigado Michael perguntaram aqui sobre essas formas de precauções evitariam o acesso via Android debugger Bridge via Shodan Shodan é o Shodan que eu não não entendi mas via o acesso ao Android debugger Bridge você consegue por exemplo uma das formas que eu mostrei é você detectar se realmente o modo do desenvolvedor está habilitado e tem forma de você saber se o ADB está habilitado ou não você pode utilizar isso aí como mecanismo de corte falar não quero que no aplicativo ele rode um aparelho que possua ADB você não consegue desativar o ADB você consegue evitar que o seu aplicativo ele rode um aparelho que possua o ADB habilitado o Bruno aqui pergunta existe alguma obfuscação que é feita atualmente em aplicações Android? ah tem várias tem um Dex Protector tem um Dex Guard tem um tem diversas por exemplo o Dex Guard ele é bem chato é uma solução paga né só que ele inclusive ele 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 ofusca as strings ele ofusca as classes a forma se você pegar tem muita obfuscação por exemplo o Pro Guard que é o padrão Android você pega um código original e você pega o código ofuscado você consegue saber ah esse A aqui é aquele método o B aqui é aquele porque o código ele fica com a mesma estrutura ele só renomeia os métodos de classes só que por exemplo o Dex Guard por exemplo ele já reescreve as classes ele muda a ordem das coisas ele não ele continua sendo um o código a funcionalidade que ele tem só que ele muda muita coisa e faz modificação em tempo real naquela classe então com análise estática já não é tão trivial você fazer ele tem que sempre partir para análise dinâmica para você conseguir identificar às vezes você olha lá uma classe tem um método tem uma estrutura você olhando estaticamente é quando você vai instrumentar já está diferente aquele ponto ali porque o Dex Guard ele fez essa modificação em tempo real legal bom tem uma última pergunta que tem aqui que é você já pegou alguma aplicação que fazia comunicação HTTP foi possível divulgar usando só o backup basicamente olhando o tráfego de rede com o Airshark não precisa de fazer pelo backup se for HTTP o que eu faço é mandar para o Burp eu mando para o Burp Switch o que a gente faz se for HTP se a aplicação não tiver pinning você instala o certificado como o System o certificado do Burp como o System e você coloca o Prox no celular apontando para o Burp e quando você abre a aplicação o tráfego que ela está mandando vai passar pelo Burp aí você consegue interceptar falando o que você quer chato foi por exemplo aplicações que eu peguei que era a nata de tecnologia aplicação que utilizava o Protobuf utilizava HTTP 2 eu utilizava aquele GRPC da Google e aí foi terror por quê? porque Burp não pega HTTP 2 aí você pega Protobuf e GRPC que é uma forma de colonização então aí eu tive que partir para o código para pegar a esquemata pegar os dados e tentar identificar o que ele mandava para a API para fazer um código por fora para também bater naquela API manipulando aqueles parâmetros mas foi terror porque nenhuma das ferramentas funcionava a ofusicação de código não cria alguma vulnerabilidade que o desenvolvedor originalmente não previu? eu desconheço você cria eu desconheço legal agora vamos pensar no cenário aqui não, não aí não valeu porque por exemplo tem uma ofusicação de código que utiliza unicode que utiliza os encodes tipo aquele encode chinês você abre o código lá a sua string está todo em chinês está todo num dialeto índico e existem vulnerabilidades por exemplo que já constatamos lembra aquela vulnerabilidade que você mandava um caractere indiano alguma coisa no iPhone você crachava e falou talvez a gente consiga ter cenários dessa forma só que tem que ser tem que ser no render né então eu não sei mas essa questão de você ficar ofuscando de maneira criativa colocando caracteres encodes exóticos talvez dê algum problema em algum parte da máquina virtual essas coisas mas eu nunca vi mas não vou falar que não existe inclusive semana passada apareceu um outro desse um outro caractere desse que crachava um monte inclusive teve gente que ligou pra mim falando que o telefone tinha crachado por causa disso crachou por causa disso bom mais uma vez muito obrigado parece que foi massa o pessoal curtiu aqui pelos comentários obrigado pela disponibilidade por compartilhar um pouco com a gente aqui do conhecimento e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma